Salar, 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 salar aqui não. Isso vai, é bom. Não deixaste, não deixaste, não deixaste. Aí sim. Arrevei a cor e acer no seu livro. Eleza Mucurus, por exemplo, que não tinha caído na cemeteria na ele. aqui é uma bairro aqui é uma boa aqui é uma comunidade aqui é uma mesa O que é isso? 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 Música 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 Vou sair daqui! Vou sair daqui! Coco! Prazer em pé, prazer em pé. Tchau, tchau, tchau. É uma ideia de que há uma primeira razão ao sessão astudida. Eu acredito que cuidem quando os perguntarem ao fim daquela gente, porque o tempo... O tempo é sozinha de ter um sabão de deixar... Você sabe bem que quando o tempo precisava fazer isso... Eles falavam no 25 de outstras. O tempo é sozinha daquela gente, mas são só por razão do que o chamado O'Melaki. A gente está enquadrando o 25 de março do wallop Sheak-Kor e deve ser o resultado do 25 setembro. Então, é isso que eu vou... Minha demarcada é que vai a partir do 29 setembro, pois ele vai Augusto Sheak-Korot e vai para a testação do dessem. Então, a demarcada é um bom, que parece ser um bom de vida. Então, nós vamos com a iniciativa para tirar o 25 setembro. Eu não tenho certeza de que o tempo todo o coca que eu tenho aqui. En tout cas, eu quero agradecer a minha comunidade de Nyonso. Eu quero agradecer que a comunidade angolaise, a comunidade angolaise, eu quero agradecer a todos os convidados. Eu quero agradecer a todos os convidados para a comunidade de Nyonso. Nós temos aqui com qu喜歡 aqui, e attachment a comunidade de Olomén. Mas iniciamos Cilindê tem retDescultadas doshafidos com as comunidades. Estas sonpersonhas os convidados para comunidades de 집robras? As ninguem que nem conhecidos com a comunidade. Nós estamos citando com o estPrezo, viemosoren. Nous queremos queira para a soundepics. Não tem nada. Ok. Quem vai a outra pessoa que vai ouvir? Não, não, não. Maman, estil? Eu não fui lá. Eu já estou lá. Eu sou eu. Eu sou eu e meu filho. Eu sou eu. 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 Ok. Eu sou eu. Eu sou eu. Ok. Ok. Então, vamos começar. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bom. O que eu disse que o senhor, o senhor Bledel, que o senhor Bledel, foi o primeiro, que o senhor Bledel, o senhor Bledel. O senhor Bledel, foi o primeiro copé dele, o senhor Bélonique. Vamos. Então, eu espero que você tenha ouvido o programa sobre o líquina de faculdade. Então, o pastor, o pastor, o senhor, o senhor, O Senhor? Jesus Amiciane é um pastorista, angômo. Em Português. Não se preocupe, você vai lá na Lâmpla Wabalawa, você tem wraps a você ter a interpretação de outros ganitantes. Então, você tem a interpretação para o Balao que é português, em Balao que... Você tem a uma interpretação para o Balao que é o Balao. O que você tem a percepção da Bina? Vamos lá. Vamos um para pedir... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou uma das pessoas que tive o privilégio de ela chamar de irmão. Ela via em mim como irmão mais velho. E eu, antes de começar, antes de dizer qualquer coisa que seja em nome de Deus, eu quero agradecer a oportunidade da família me dá. Quero endereçar as minhas condolências a toda a família. O meu sentido de pensar hoje é para vocês. Porque a vossa perda é irreparável. Amém? Eu quero partilhar algo que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Eu não quero pregar a palavra de Deus porque, por mais que eu pregue a palavra de Deus hoje, os nossos corações não estão para captar sequer metade do que eu vou dizer. Então eu vou preferir exaltar a todos nós. E tudo aquilo que eu falar certamente tocará primeiramente a mim. Hoje de manhã, a palavra de Deus devolve a visitar um homem muito sábio, um homem muito abençoado por Deus. Ele foi levantado por Deus para liderar a nação de Israel. O rei Salomão é um rei que, e todas as capas que nós vamos ver, que nós vamos ver nesse cemitério, meus irmãos, são pessoas que correram a boa corrida. Uns agradaram a Deus e outros não. Então, não cabe a nós julgar, mas cabe a nós exaltar aqueles que ainda podem observar um versículo único que eu queria partilhar esta manhã. Está no livro, segundo a carta de crônicas, aleluia, no seu capítulo 7, o versículo 14 nos diz algo muito interessante. A palavra que Deus diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se se humilhar, se se humilhar. ou não tem o seu vigor, se humilhar. Não sabe o meu nome, não sabe o que os poissões? Pais como os poissões que estão pridos por filhos e os que estão pridos por viajar. Agora vamos falar, a palavra que tem o seu capítulo 9 a. Não sabia que não foi. Não sabia que não foi. Não sabia que não, não sabia que nem, ou não foi para falar. E eu vou me lhe pego. Então, bem-me. Tem que sempre pensar... A sério, muitas anos depois eu vou falar. Então, você vai te ouvir agora? Eu sou uma pessoa que eu te mônes e já Salomão? Eu sou uma pessoa que eu estou te dígustar. Eu sou uma pessoa que eu sou te dígustar. Eu sou uma pessoa que eu sou eu a uma pessoa que eu estou te dígustar. A primeira coisa, a que eu achei a vinheta, no mundo era a manduzi. Eu gostaria de serre, agora, com a vinheta. Como eu vejo a vinheta, um tápemenei para fazer cinco minutos ou para fazer uma das duas mães. Eu vejo aqui, é muito claro, vejo a vinheta complettou. E, até depois de quando eu estava vinheta, eu estava numéto, eu descobri o robo-vinheta, eles estavam vestindo, eu não pôr porque eu já não fui vinheta. Então, quando eu morrige à iglíde, eu sempre te disse que você não me ataca. Você não vai me ataca, mas eu não sei o que você está aí, mas eu não sei. Mas eu não sei. Porque nós vamos dizer que há algo mais o que você está aqui. Eu não vou ataca, mas eu não vou falar que você está aqui. Até que eu estou aqui com a iglídea. Eu vou ver com a minha memória. Quando eu vou falar com que você está aqui, você tem problema na sala, você está aqui na sala, você está aqui com o fogo, você está aqui na sala, eu estou aqui com a bola. Você está aqui com o pássaro. e eu mesmo no nome da Cemparia, nos felis pares de Bólonias, dos anos atrás. Eles ficando na sala, toda a março de não souし. Naquela na semana, dentro de nós, nove meses antes disso. No dia, no dia, no dia em dia, no dia, não sei lá. No dia, bólonas de Bólonias, eu fui Saracéley, que tem que ir embora, mas não sei lá. Aí ele vem, ele tem que ir pra esse ae, e a que tem um bocado na livação Apocalipse 14 e 13 dizemos que é Errei, que são os nomes da Sineira. A gente vai sair nos amigos de Malekia. A gente vai sair do mundo da vida. A gente vai passar no restaurante da Souralí de Meli. A gente vai fazer essa hipocrítica. A gente vai sair do mundo. 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 Vai sair do mundo. Então vamos ter? A gente vai sair do mundo. Se20 leva dentro de umauto. A gente vai sair do mundo. Agora Voce pois vai sair do mundo. A gente vai sair do mundo. Mas a gente vai sair do mundo. Ao dia se ter menos que ela essa parte do mundo. Porque depois vira a uma vida do mundo. Por isso aqui, quando você fazer isso, vai voltar ao vivo. Então o mundo quer que... O mundo quer que não seja o que a gente, o mundo quer que o mundo quer que tenha ativo, a escuto a gente em uma galera que tem o que tem anos de siído. Então no quarto tem dois, fronte-se aqui no quarto sala, Houve uma área que mais eu o venho, Tudo o que você pode, também o quarto da casa detêm, A sala da sala já tinha que manter a madeira, E aí a gente tem que virar assim, que a gente tem que virar a sua vida. Então, se você quer dizer que essa vida é uma vida que vem a vida. Então com isso, a gente tem que virar essa vida, e a gente tem que virar isso. A gente tem que se assinar na place aqui na Kama Oya, no nome na Natura. Tem na Fogo de Oute Mario, em Bota, em Vana, noματα, todo mundo, mas como não é isso! Muito obrigado! Eu sou o Outra no canal a uma pergunta Boote, eu coloco embora da minha boca, eu o nome de Deus. Para os que ele não se tornaram, os que já estão no Veroham, eles vão convidar a fazer uma coisa que já está passando pelo Vero e agora agora, mas com a mesma coisa são os que já está passando pelo Veroham, ele não se envolve a série de vero Eu acho que o serviço é absurdo aqui, malheureusement, não a su ver o corpo de Trobaki, Porque quando a casa mede, eu ouviê-me eu e sei aqui quem é ? A mim que já pode não ser passados em meu anti-cornerre. Ok. Para que a respeito, eu ouviê-me, eu vou dizer que a você tem o salão. A gente vai falar sobre nós mesmos, porque o salão é só com os vidros. Então eu vou mostrar o nosso coração pra você. Amém. Voilà, mais você está ouvindo. Você está ouvindo, eu vou começar. E a gente aqui. Tem, eu vou para de fazer. Zambi nangana pesa e o nini 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 Omoji, omoji eti eba Omoji, iba, 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 E, Dede-O, ele é tudo-presso. Tu és bom, tu és leste. Ô, mon Dieu. Ô, mon Dieu. Tu és bom, mon Dieu. Tu és bom, tu é me o ma. Ô, mon Dieu. Ô, mon Dieu. Tu és bom, mon Dieu. Tu és bom, tu és o julgo. Tu és bom. A Kumbama, Yesu A Kumbama, Ina Bomo Inanga, A Kumbama, Yesu A Kumbama, Ina Bomo Inanga. A Kumbama, Umo A Kumbama, Yesu A Kumbama, Yesu A Kumbama, Yesu A Kumbama, Yesu A Kumbama, Ina Bomo Inanga. Amém.